Boa tarde a todas e todos, às 16 horas e 15 minutos do dia 16 de maio de 22, na condição de presidente da Comissão de Tributação, e contando com a presença da senhora deputada Marta Rocha, dou por aberto os trabalhos para a realização da nossa quinta audiência pública com a seguinte hora do dia. Continuação da discussão sobre o PL 5490 de 22 e suas emendas, de autoria dos deputados Luiz Paulo Andressiano e Lucinha, que altera a lei 6331, de 10 de outubro de 12, que dispõe sobre a aplicação de regime especial de tributação para estabelecimentos fabricantes de produtos textos de confecções e aviamentos. Na última audiência pública, ela ficou inconclusiva porque o advogado e ex-fiscal e ex-auditor aposentado Moacir, qual é o sobrenome do Moacir mesmo, Moacir Oliveira, ficou de apresentar uma proposta de que poderia atender essa demanda via modificações na nota fiscal eletrônica. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ficou de apresentar os impactos positivos ou do mercado já existente, ou, quiçá, da proposta. Mercado existente da área que nós estamos tratando. E a Fazenda, especificamente, ficou de analisar o impacto na arrecadação, nesse caso específico, simulando duas hipóteses. Eu queria, representando aqui o doutor Moacir, o doutor... Doutor Tiago, que quer justificar a ausência do Merro. Por favor, doutor Tiago. No microfone, por favor. Ele traz para você, Tiago. Pode deixar, pode deixar, Tiago. Ele traz aí. Boa tarde a todos. Deputado, o doutor Moacir me pediu para que viesse no lugar dele, pedir desculpas, mas é que, desde fevereiro, ele já estava agendado para fazer um tratamento médico e ele havia se programado para o dia 26. Parece que chegou-se a alinhar algum posicionamento com a Fazenda, mas, infelizmente, hoje ele não conseguiu comparecer com a proposta. E a gente indaga se há a possibilidade de encaminhar, posteriormente, essa reunião por e-mail para posterior debate. Doutor Tiago, depende do prazo que o senhor me disser assim. Se é em 24 horas, sem problema nenhum. Se é a Sinedi, essa vai ser a última audiência pública. O que o senhor me diz? Aí eu precisaria entrar em contato com o doutor Moacir. Então, o senhor, por favor, depois manda um zap, dizendo, dá para dar uma proposta em 24 horas, não dá. Se não der, ficará para uma nova oportunidade, porque eu tenho que encaminhar o resultado da audiência pública, como aqui já tinha dito, para o presidente da Assembleia e para a Comissão de Constituição e Justiça, dando os nossos indicativos para o plenário, de forma soberana, decidir. Muito obrigado, doutor. Que agradeço. Assim posto, vamos começar pelo desenvolvimento econômico. Vai fazer uma pequena apresentação aqui no quadro. Deixa eu só registrar aqui as presenças. Está aqui o presidente do CDL de Petrópolis, Cláudio Mohamed. Assessora jurídica do CDL de Petrópolis, doutora Raquel Mota. O Douglas César, auditor fiscal da Cefaz. O Yuri Jacó, auditor fiscal da Cefaz. O Charles Rossi, CDL de Petrópolis. O Rafael Fialho, assessor da Cefaz. O Sérgio Martins, assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Edson Valardão, que vai ser o responsável pela exposição. Também assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Simone de Cássia Lima, que é também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Tiago, que acabou, Barbosa, advogado, que acabou aqui de falar, representando o advogado Moacir Oliveira. O Sandro Machado, diretor jurídico da Rio. A minha letra é ruim, Sandro, mas a tua? Eu estou tentando a indústria até agora, mas está difícil. Nem com boa vontade. E a Priscila Sacalém, representando o gabinete do governador do Estado. E o senhor João Carlos da Costa, também da Cefaz. O que é? Subsecretaria? Subsecretaria de Receita. Bom, pergunto antes de você começar, se a deputada Marta Rocha quer fazer a palavra. A deputada Marta Rocha está comunicando que irá se retirar às 15h para as 15h, é isso? Às 15h para as 15h. Ela tem uma palestra a dar às 18h no Iguaçu, garanto que ela não chegará na hora, na preliminar, ainda mais com o churro. Mas, por favor, vamos à apresentação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Boa tarde a todos. Gostaria de primeiro cumprimentar o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha, meus colegas de governo da Secretaria de Fazenda, na figura do Thompson, Priscila Sacalém, lá do gabinete do governador, o Sérgio Assimoni, da Secretaria de Desenvolvimento, o pessoal do setor privado, tanto do CDL como do Rio Indústria, na figura do Sandro e do Claudio Mohamed. Nós desenvolvemos lá na Secretaria o estudo em três vertentes. A primeira delas, a gente tentou olhar qual é o peso do setor texto e o número de empresas lá do município de Petrópolis. Depois, a gente olhou também o peso na questão dos empregos gerados pelo município. E o nosso terceiro item é umas sugestões que a gente vai dar para aprimoramento do PL 5490. Na primeira parte, quantas empresas a gente levantou pela Junta Comercial, consulta feita em 12 de abril, que dentro do município de Petrópolis existem 12.760 empresas. Desse total de empresas, 1.706 são empresas com atividades relacionadas ao setor texto. Ou seja, o setor texto tem um peso de 13% do número de empresas dentro do município de Petrópolis. Quando a gente fala de setor texto, também deixa claro que é tanto a parte de fabricação, confecção, quanto de comércio atacadista ou comércio varejista. Uma curiosidade do setor texto é que a gente pegou um perfil de quais empresas foram atingidas pelas chuvas. E a gente verifica que no setor texto ele sempre trabalha com duas atividades principais. Tanto a parte da, vamos chamar aqui de indústria, que é de confecção, quanto a parte de comércio de varejo. Esses dois exemplos que a gente está trazendo aqui, são de duas empresas que têm essas duas atividades. Naturalmente, por elas serem do simples, elas estão juntas. Mas quando a empresa está fora do simples, que é até por força da lei 6.331, 3.1, essas atividades são diferentes. São em estabelecimentos diferentes. Com relação ao número de empregos, o município de Petrópolis tem um estoque de empregos de 60.759. Esse estoque foi tirado do novo Caged, com a data base dele é março de 2022. O setor texto, não sei se o número está dando para ver direito daqui, corresponde a 5.162 empregos, dá 8,5% de todo o total dos empregos lá de Petrópolis é do setor texto. Já entrando na avaliação das propostas de alteração do projeto, a mudança mais significativa está lá na alteração do artigo 8 da lei 6.331, que ela permite que os fabricantes de produtos textos realizem vendas para consumidor final não contribuinte. Hoje, essa venda é restrita à atividade de hospital, clínicas e congêneros. A gente acha que essa alteração é uma alteração que pode possibilitar o incremento das vendas, principalmente por plataformas de e-commerce, marketplace. Então, seria uma mudança que estaria em efeitos positivos. Mas a segunda parte da mudança proposta, que é a extensão do incentivo para o comércio varejista, vinculado à empresa ou ao grupo econômico do fabricante de produtos textos, do jeito que está a redação, a gente acha que essa permissão está muito aberta. O que pode acontecer? É esse comércio varejista começar a adquirir produtos de importador em outro estado e aí prejudicar a indústria de confecção do Rio de Janeiro. Então, a gente sugere, no artigo 8º, criar mais um inciso, onde fala que essa extensão do benefício para o varejo só se aplica a mercadorias fabricadas no Rio de Janeiro, justamente por tirar essa porta da importação. Bom, era isso que a gente queria expor. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu vou andar com as duas exposições e depois a gente faz uma conversa sobre as duas exposições e depois a gente fecha a questão com uma síntese do que a gente acha correto propor. Queria registrar a presença, eu tinha aqui omitido, o doutor Thompson Lemos, nosso subsecretário adjunto da Receita. Então, eu vou, na ausência do Adilson Zegur, a gente convida o doutor Thompson Lemos, ou para fazer a exposição, ou para delegar quem assim desejar para fazê-la. Perfeito. Eu queria primeiro agradecer o convite, cumprimentar o presidente da Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha, e os demais presentes, e destacar a presença de colegas do Estado, como a doutora Priscila Sacalem, a doutora Edson Valadão, e cumprimentar também os representantes do setor, não só do setor de confecção, mas representantes do setor produtivo. O doutor Adilson lamentou não poder estar presente, por problemas de saúde, mas na próxima audiência ele estará presente. E nós temos uma apresentação a fazer, cujo conteúdo é basicamente um estudo de impacto da implantação da lei. Eu queria destacar aqui, é importante que todos saibam que, desde 2020, a Secretaria de Fazenda dispõe de informações sobre renúncia fiscal na escrituração fiscal digital. Anteriormente a gente tinha o DUBE, que era uma declaração, um documento de benefícios, que não permitia uma apuração muito boa das renúncias. Com a implantação dessa informação na FD, nós passamos a ter condições de fazer o cálculo daquilo que os contribuintes declaram com muito mais rapidez. Então, o nosso trabalho, que vai ser apresentado agora pelo João Carlos, teve como fonte essas informações. A escrituração fiscal digital constante nos nossos bancos de dados. Então, eu queria passar para o colega João Carlos, por gentileza, se dirigir ao computador onde vai ser feita a apresentação. Faz favor, claro, claro. E estão presentes também o Douglas Sgarbi, que é o superintendente para o Regimento Fiscal, que é também o responsável pela coordenadoria de estudos econômicos tributários. E a presença também do Yuri, que é um auditor fiscal, um dos membros dessa coordenadoria, que também elaborou o estudo que será apresentado neste momento. Muito obrigado, doutor Thompson. Por favor. Os senhores têm... Imagino que os senhores têm um cópia também, não sei se tem ou não. Tem? Os outros membros têm cópia? Não? Então, depois, por favor, só deixe para a gente ver a cópia a todos. Obrigado. 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 É boa tarde a todos. meu nome é João Carlos. Eu trabalho na Subsecretaria de Receita. E... Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputada. E boa tarde demais colegas. Não estou muito preparado na oratória, mas vou tentar aqui mostrar o que a gente tentou desenvolver. Eu prefiro que seus números superem a oratória. também é uma oportunidade de a gente mostrar como a Receita está fazendo esse cálculo. Perfeito. Então, temos aí um... um início. O objetivo era calcular a estimativa do impacto financeiro da arrecadação. Nós projetamos entre 22, 23 e 24. Se eu tiver alguma dúvida aí, eu peço ajuda aí, o Yuri, é o Douglas. É... Foi pensado como tentar explicar esse assunto, vamos dizer assim, conceitualmente. Então, nós temos um manual do Tesouro Nacional, que é uma instrução de procedimentos contábeis de benefício fiscal. Foi lançado agora em novembro de 20. Depois, ele aponta para um documento da Receita Federal de metodologia de cálculo de gastos tributários. É lógico que esse documento, ele vai sendo atualizado, o metodologia de cálculo, ele tem várias versões em vários anos. Então, a gente pode encontrar esse mesmo conteúdo nos documentos dos outros anos. E, no ano passado, nós recebemos uma cobrança para, como é que se diz, atender um artigo da 8.445 e a SUPLAF, um grupo de trabalho, a gente já tinha a informação da escrituração fiscal, então, um grupo de trabalho desenvolveu uma nota técnica para extração de dados e esse cálculo da renúncia via o FD. Esses dois documentos anteriores, o terceiro documento ele é da Receita, ele é um documento nosso. Os dois anteriores, eles, o primeiro, o IPC16, esse assunto, ele é um tanto complexo, ele trabalha uma lógica que é uma base conceitual. Então, nós recortamos pequenos pedaços para chegar no nosso cálculo. Então, lá diz, quem deve fazer o impacto financeiro? E está colocado lá que a mensuração deve ser feita pelos órgãos competentes para tal como as áreas responsáveis pela administração tributária para os casos de renúncia de receitas decorrente dos gastos tributários. Lá, a gente tem outros conceitos que eles vão sendo descritos. A gente, pensando em, se trouxessem eles aqui, acho que ficaria uma coisa meio pesada. Então, assim, ele define o que é benefício, o que é renúncia de receita, o que é benefício fiscal, o que é benefício tributário, entre outros conceitos. o que é o nome? Porque o nome... João Carlos. João Carlos. Sim, desculpa. Queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta ao senhor. Em função das duas metodologias que o senhor está expondo. Recentemente, nós fizemos aqui audiência pública sobre a LDO. A deputada Marta Rocha estava presente. e na LDO para 2023 veio a previsão de renúncia de receita acumulada de R$ 19,4 bilhões em 2023. E na LDO que chegou aqui o ano passado para 2022, que está em curso, não mais a LDO, está em curso, a LOA respaldada na LDO, a previsão de receita acumulada era R$ 8,9 bilhões. Na audiência pública, evidentemente, que eu surtei. E não era para menos. Como é que uma renúncia de receita... A deputada Marta Rocha surtou junto comigo. Em um ano, dobra de dimensão, dobra de dimensão, principalmente para a gente que acompanha tudo o que está acontecendo na área. Duas hipóteses que eu transformei em três. A de 2022 estava errada, ou a de 2023 está errada, ou a terceira hipótese, as duas estão erradas. aí vai a pergunta à vossa senhoria. Eu já concluí que a de 2022 é que estava errada, pelo que eu já li. Pelo que eu já li. Mas isso tem a ver com a aplicação de nova metodologia, erro grosso? Como é que explica dobrar? Porque, como o senhor trouxe agora a metodologia, cabe a pergunta que, na hora, o povo da LDO não conseguiu responder. Posso responder, deputado? Pode. A senhora é a vontade. Eu acho que o deputado entrou bem na questão. Eu acho que essa divergência, eu não me lembro dos números exatamente, mas são esses. São esses que o senhor está falando. É uma questão de metodologia. O que o João apresentou ali, apresentou três, digamos assim, marcos conceituais. O marco contábil, o marco de forma da Receita Federal e a técnica de contabilidade de benefício fiscal desenvolvida pela Receita. É aquilo ali que a gente faz. Essa técnica, como o Tom Pessoa falou, ela depende da escrituração do contribuinte. Então, essa metodologia, ela afeta as incertezas dos erros de escrituração. Então, provavelmente, em 2022, como era recente a instruação digital e o manual de preenchimento de benefícios, pode ter dado algum tipo de erro ali de preenchimento que depois foi capturado em 2023. Tem malha fiscal para que se corrijam esses preenchimentos e a metodologia pode ter capturado corretamente. O que é importante frisar, nessa questão de benefício fiscal, é o grau de incerteza que cerca esse número. esse número, quando você fala em 19 bilhões, não é um estoque que está ali de recursos que foram retirados. Ele é uma estimativa. É uma estimativa que não dá para você fazer, relacionar ela a algum outro tipo de valor de fluxo de caixa ou orçamentário diretamente. É preciso ponderar o que aquele valor está sendo colocado. Então, possivelmente, essa divergência, porque as metodologias são as mesmas, tem a ver com o problema de escrituração do contribuinte. Porque essa metodologia se baseia no dado dela, a extração do dado é a extração do que o contribuinte apresenta. E também tem o... A primeira foi feita com base em 2020, não foi? Então, sim, eles começaram a escriturar ali. Sim, sim. O contribuinte ainda tem muito erro, mas ali é o começo da escrituração e ainda tinha na época da pandemia. Então, são vários fatores. Então, tem o fator pandemia, fator erro de escrituração, fator de aumento de regalação. Também tem um pouco agora de fator inflacionário no meio. Não é o dobro, não seria o dobro, mas tudo isso aí somando... Porque, Yuri e Douglas, pela fisionomia de vocês, vocês, pelo menos, já têm uma década na fazenda. Suponho. Até porque há mais de dez anos que não tem concurso público, então, estou acertando. vamos para antes de 2017. A gente fez diversas audiências públicas. Antes do ancião regime de recuperação fiscal, o ancião, que eu digo de 17 a 20. Essas estimativas eram feitas em função do DUBE. Sim. O DUBE era preenchido pelo declarante. Sim. E surgiu uma senhora polêmica que ganhou o mundo e que até hoje a gente ouve resquício, que o volume de benefícios fiscais, aí eu posso errar no número, estava na ordem de 174 bilhões de reais. Foi a declaração de um conselheiro do Tribunal de Contas. Não foi de qualquer um, foi um conselheiro do Tribunal de Contas. Aí se verificou que esse número era um número que somava de ferimento, somava benefício em cima de benefício, que os DUBE estavam preenchidos erradamente. Isso tudo que eu estou dizendo é verdade. Aí, na época do benefício, chegou uma fórmula que teria sido apresentada pelo secretário à época, Júlio Bueno, que já faleceu, possivelmente com a ajuda de alguns auditores, que mudava essa metodologia de cálculo e expurgaria elementos estranhos à estimativa. Isso 17. Aí, seguidamente, vem chegando esses números na LDO, porque é obrigado a fazer parte da peça orçamentária. E o número último que tinha chegado era 9.4. Eu ainda não verifiquei, mas, provavelmente, deve ter sido um número informado ao Tesouro Nacional pela nova proposta de prorrogação do regime. Ainda não verifiquei, porque é um volume desse tamanho, mas vou verificar. e agora, nesta vez, apresenta este outro número. Eu compreendo, ô Yuri, que jamais eu quereria, porque a gente é do mundo da matemática e das estimativas, a gente em engenharia estima tudo, até o que a gente não consegue, a gente estima. Mas eu costumo dizer que se eu tivesse um engenheiro meu de obra que errasse uma estimativa 100%, o dia seguinte eu tirava. porque a 100% a estimativa é uma falha da metodologia. Até onde eu posso ter acesso, porque eu estou perguntando, o número global vale agora para a apresentação. Se este número é de 19,4, eu tenho uma segurança de afirmar que, numa variação de mais ou menos 20%, ele está certo. Se o senhor quiser, eu boto para o limite do termo aditivo de contrato de obra que é 25%. essa metodologia não está edificada em termos matemáticos que a gente possa medir um grau de risco, que a gente possa estabelecer uma margem de incerteza estatisticamente. Ela não é uma metodologia estatística, mas é extração de dados da EFD. Então, a gente teria que estimar qual é o erro de preenchimento da EFD. A gente teria que estudar sobre a EFD. O que eu acho importante ressaltar... Só lembrando que a EFD é a escrituração do contribuinte, o livro dele. Então, assim... O que eu acho importante ressaltar, sobre o que eu até colocou essa questão da engenharia, é qual é a funcionalidade desse número. Porque um valor... Você está somando tudo e você está somando coisas diferentes. Você agrega num valor, mas são impactos para a sociedade por orçamento diferentes. Um benefício fiscal, você fala, eu estou dando renúncia de um bilhão, mas o mercado já assimilou aquele preço, aquela cota, você não está tirando um bilhão exatamente da arrecadação. Em outros setores, sim, você está tirando. Então, quando você junta isso, você perde informação. Então, talvez, para a questão orçamentária, seja preciso tratar o benefício fiscal de uma maneira mais discriminada. Esse valor global, eu não sei o que ele representa. Se fosse 19, se fosse 15, se fosse 10, se fosse 30, qual seria o impacto disso no orçamento? Se você não tem uma compensação direta, uma compensação que faz uma relação com o benefício. Isso existiria, sim. Eu dou um bilhão para o benefício, mas eu tenho uma compensação exata para ele. Você não tem essa relação dentro do orçamento. Então, o que ele representa esse número? representa o seguinte. Vamos lá. Posso só fazer uma observação? Claro, claro. Porque eu, daqui a pouco, vou precisar me ausentar. Eu consigo entender tudo isso que o senhor está falando, doutor Yogi, mas eu não consigo entender como é que a gente pode trabalhar com números tão diferenciados, sobretudo, quando a gente está no regime de recuperação fiscal, em que o próprio regime de recuperação fiscal exige uma meta para a questão do benefício fiscal. Estabelece uma meta, uma redução. Então, ainda que a gente possa dizer que isso não é um número que agregue valor na análise do orçamento, mas qual é o número, então, que a gente vai tomar como base? Então, só um pouquinho, Yuri, só para resumir. A metodologia, ela foi aprimorada dentro da escrituração fiscal do contribuinte, depende dele. Ela vai cada vez ser melhorada. Se eles forem retificando, ela é dinâmica, ela já está no portal de transparência. Quem quiser acessar lá é público, é a mesma que vai para a IDO. São os gastos, como ele falou, são só os gastos diretos. E hoje, a metodologia, ela tem uma norma técnica, já que ele vai falar, e o cálculo não há que se mudar lá. O que vai só mudar ali é o aprimoramento do contribuinte na declaração, que ele deveria já entregar isso corretamente. Só com fiscalização, apuração, com a melhoria da fiscalização que a gente consegue ir aprimorando. Mas a metodologia vai ser sempre a mesma. Antigamente, do DUBE, eu não sei, era um setor, não era dentro da SER, não era dentro da subsecretaria de receita. Eu só fiz a série histórica, porque o senhor abriu falando, não, o Tom, o senhor abriu falando no DUBE. Isso. Então, eu só fiz a memória histórica. Porque ela era bem diferente ainda, era uma metodologia de cálculo. Hoje, não é uma metodologia, hoje, na verdade, é uma extração de dados em que a gente faz o somatório, é automatizado, e isso aí não vai ser mais mudado, a não ser que mude a escritura fiscal. Mas todos são cálculos em cima de declarações do contribuinte. só que a questão do DUBE era uma declaração ad hoc. Ele fazia a declaração ali. Está dentro do EFD, está... É mais a DUBE, ele preenche especificamente para isso. No livro está escriturado. Sim, o livro é escritura as notas. Então, se ele colocou a nota correta, se ele não tiver, ele está tendo divergências de escrituração. Deixa eu tentar lhe responder como é que a gente vê essa possibilidade de avanço. O próprio Tesouro Nacional, fazendo uma metodologia, os senhores foram recentemente, quando eu digo recentemente, foi ano passado, a um seminário com todas as unidades federativas, o Tesouro Nacional, eu não falei dos senhores porque eu não sei quem foi, mas a Fazenda esteve presente, sobre o desejo e a proposta que fez o Banco Mundial que todas as unidades federativas, federativas do Brasil, construísse sua matriz em sumo-produto, associado ao Banco de Dados com as notas fiscais, para apurar melhor as estimativas de renúncia fiscal. Porque eles não conseguiam chegar a um número plausível. Porque quando eles dão o número da União, é o número dos benefícios que a União fornece. Porque somar cada unidade federativa com essa maluquice tributal que a gente tem, esse número não requer confiança nenhuma. Então, primeiro, para chegar a esse ponto, esse ponto, a gente, não, tem uma estimativa, pode até estar somando alho com bugalho. Nem sempre a soma de feijão com arroz expressa o gosto do cliente, mas já é um caminho. O segundo, que vai chegar o dia que na LDO e na LOA possa-se avançar para isso ser capitulado, como, por exemplo, investimento. se é um dinheiro que a gente deixa arrecadar, se ele não for avaliado como investimento e verificar o retorno, ele deu uma simples menção de um número. É uma simples menção de um número. Então, a gente tem que avançar para isso. E também tem uma outra coisa, que é uma análise técnica política. Porque, se eu pegar aqui, eu sei o nome, o Sandro. O Sandro é da facção dissidente da Firjan. Facção não quer dizer que é errado, não. Mas facção não quer dizer. A torcida do Flamengo tem a função de facções, mas é a facção do bem. Acho que facção está sempre associada ao mal. Mas, pegando aqui o Sandro. E, na discurso das maiorias dos políticos. Cada vez que você liga a televisão, no período eleitoral, vai ter sempre um artista do lado político que vai dizer assim, a minha meta é reduzir os impostos. Impostos escorxantes. O imposto único, a reforma tributária, vai salvar o mundo. Olha, pensa bem. a LOA, a LDO de 23, estima a arrecadação de ICMS na ordem de 49 quebradinhas, arredondando 50 bi. Se o benefício é 20, eu estou querendo dizer o seguinte, 40% da minha previsão de ICMS de um ano está em demora. É um número parrudo. Um número parrudo. Um número parrudo. Então, é nesse sentido que eu fiz a pergunta. Aqui a minha assessoria também me mostrou que a Fazenda já recalculou 2021 e não era, estava errado, não era 9, era 17,4. Acabou de me mostrar aqui o mês a mês. Mas, o que veio na LDO não foi isso. Então, a gente tem que trabalhar com o que está escrito. Isso que extraiu. O senhor, desculpe, mas eu tive que interromper que era um momento absolutamente oportuno. Por favor. Eu agradeço a intervenção dos colegas. talvez eu não tenha me explicado muito bem. Não, a gente entendeu. O senhor não tem responsabilidade do antes, não. O IPC-16 é um documento do Tesouro Nacional. Sim. Então, existe um registro que a gente vai explicar melhor mais à frente, que é o passado e o que é estimativo. Os auditores, os membros da administração tributária, eles estão dentro da subsecretaria de receita. Quando vem um processo desse de cálculo, é o setor que o Douglas trabalha hoje, e ele é encaminhado para a SUPOF, que é quem vai fazer o anexo 7 da LDO. Então, é um setor fora da receita. E a SUPOF vai trabalhar com com orçamento. E tem um setor do Tesouro que vai trabalhar com o registro do passado, vamos dizer assim. Aí, nós observamos que esse lugar que está escrito aqui, quem deve fazer um impacto, realmente, nós estamos trabalhando um aprimoramento da metodologia, em que esse manual IPC-16, ele vai dizer que a área responsável por esse cálculo, e mais à frente vai estar claro o porquê, seriam os órgãos da administração tributária. Então, tem uma definição no IPC-16, o que são os benefícios tributários, são disposições preferenciais da legislação que fornecem vantagens tributárias a certos contribuintes, porém, vale ressaltar que na LDO, sem querer adentrar num assunto de outra subsecretaria, lá tem uma certa mistura do benefício fiscal geral e o não geral, que no caso são esse, o não geral é aquele dado a certos contribuintes. Aí a gente encontra no IPC-16 a definição de gasto tributário, que são gastos que correspondem aos benefícios tributários, eu diria que seriam os benefícios fiscais tributários, que causam potencial ou efetiva redução da arrecadação tributária. A gente reitera aí que a Receita Federal adota o conceito de gastos tributários, são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, visando atender objetivos econômicos e sociais, e que consiste em exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte. É no manual da Receita de julho de 2021, citado no início. Então, nesse manual, como ele cita lá que existe a efetiva, a gente entende que a efetiva, baseado nas declarações, vai refletir o passado, né? E a potencial, que é o cálculo da estimativa, que vai ser usado no orçamento, ela vai ser o futuro. efetiva, a administração tributária da Cefaz, inicialmente, para atender o artigo 6 da 8.445, elaborou a nota técnica, né? Que foi feita no ano passado e, a partir daí, a gente começou a identificar as desonerações que se enquadram no conceito de gasto tributário. Porém, o próprio manual cita que não é uma tarefa elementar, pois não existe um procedimento universalmente aceito e padronizado para a determinação dos gastos tributários. Por isso que acho que é importante descrever aí da base conceitual para ver qual o caminho que a gente está tomando para esse cálculo. A gente fez um... Já tem disponível a efetiva redução da arrecadação. A gente deixou o link aqui para quem quiser consultar e fizemos um recorte de uma tela dessa tabela. Isso está disponível no transparência, está no transparência da receita e no transparência fiscal, eu acho. Eu confesso a você que eu fiquei com muitas dúvidas sobre essa tela. Eu botei aqui até uma interrogação. Porque, como você sacou isso de algum lugar, você está falando aqui em indústria de transformação, 97,77% de participação na renúncia, comércio, reparação de veículos e motocicleta, 2,23%. Eu não sei se você quis dar um exemplo fora do tema. É só um exemplo. É um exemplo fora do tema. Não, aí essa tela é um Power BI. Então, ele está selecionado, foi só um recorte, a tela é dinâmica. Então, a gente selecionou ali o não geral e a direita está selecionado o 6331. Então, ele está com, é baseado nas declarações, a gente colocou a data, que foi extraído dessa foto, mas ela está lá disponível. E, de forma simplificada, ela é calculada pelo método que é baseado na nota técnica de perda de arrecadação, com cálculo feito pela obtenção direta de campos das declarações dos contribuintes. Então, esse recorte, se não me falha a memória, é da 6331. Está escrito. Norma legal desejada, lei 6331 de 19. De 12, desculpe. Sim, sim. Então, está selecionado. Está lá em cima, à direita. Ele está selecionado o não geral, porque aqui dá para fazer seleções. Então, ele está selecionado o não geral e a 6331. Sim, é isso. Ok. Então, é especificamente da 6331. Está ok. Sim, sim. Ele dá para selecionar com o mouse, só os meses que a gente quer. É porque, como a consolidação da escrituração fiscal digital, que foi feito por um GT da Receita também, que era fazer lá a manualização dos códigos para o FD, ele se consolidou no início de 2020, então, a gente está trabalhando com o início de janeiro de 2020. mas essa tabela é dinâmica. Tem alguma coisa acrescentada? Não, não, isso aí. Acho que é isso, não é? Eu só queria acrescentar que no momento que alguém fizer o acesso a esse link que a gente passou, vai vir a atualização do momento. Sim. Ela é dinâmica, porque a FD, às vezes, o contribuinte pode retificar. Como mudar a Receita Federal? Aí pode mudar. Melhor sim que seja dinâmica. É, na verdade, também é algo em aprimoramento, a gente pode encontrar alguns erros, esse negócio de Power BI é uma coisa não tão, já muito conhecida, mas de divulgar assim, não é? Então, deixa eu passar aqui para... Aí a gente entra no debate da potencial redução Então, nós descrevemos premissas e metodologia para tentar explicar como esse cálculo seria feito. A gente pega a norma e precisa fazer uma avaliação interpretativa da norma. Eu estive presente também nas audiências públicas da matriz de insumo-produto por curiosidade. Curiosidade não, você vai ser operador no futuro. depois a gente faz uma verificação de compatibilidade da norma às codificações existentes, inclusive na apresentação de matriz de insumo-produto foi falado muito sobre um debate sobre harmonização e a harmonização parece que está ligada a essa questão da gente ter, vamos dizer assim, conexão de linguagem, imagino eu. Por quê? Porque as empresas, elas, quando se inscrevem, elas têm o CNAE principal de atividade econômica, de atividade e as notas têm o NCM e a receita também tem a modelagem de apuração dos valores arrecadados, que é com base na tabela do CNAE por atividade econômica que é baseado na resolução concla que eu acho até que originalmente era do IBGE, mas não tenho certeza absoluta. Edson, o que é concla? Eu também não sei de cabeça. O NCM é do Mercosul. Não respondeu nada. É um órgão da Receita Federal no Brasil. Comissão Nacional de Classificação. Agora está respondido. É que a gente não é obrigado a conhecer todas as siglas. Perguntar non-or-fede. Não, tudo bem. Continuando as premissas. A partir da norma, se pega a norma e tem que ver, porque o banco de dados, ele, vamos dizer assim, banco de dados são tabelas, que estão relacionadas a determinados códigos. Talvez o Yuri depois explique-se melhor. Então, se pega a norma, e precisa interpretar elas relacionadas a esses códigos que vão estar no banco de dados. Então, há um debate aqui sobre a precisão do cálculo e a precisão do tempo. A gente vai estabelecer hipóteses a serem testadas com passo a passo para cada item normativo avaliado que produz impacto. Aí, nisso, se pede uma extração do banco de dados, essa extração precisa ser homologada e o auditor precisa ler esses dados e tratá-los, ver se é aquilo mesmo e tal. Depois, ele testa e valida as hipóteses, se fazem sentido, se tem algum erro grosseiro, e monta uma apresentação. Nesse caso, a gente entende que a gente está harmonizado com a base conceitual nacional, porém, a exigência de prazo e velocidade, como aprimoramento da eficiência não pode ainda ser bem atendida devido a esse estudo da aderência da norma à base conceitual, às premissas, aos métodos, aos códigos, aos modelos e às fases de extração, homologação e tratamento de dados. O professor da universidade, ele até falou que era dados administrativos, necessita de um prazo maior que as demais fases. Talvez o Yuri explique isso aí melhor da extração. Eu acho que uma questão para pontuar aqui, já que a gente está numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, é a questão da clareza da norma em relação ao benefício fiscal. Porque qual é esse trabalho? É você pegar a norma e ver qual é o recorte que ela tem no banco de dados. A gente tem um banco de dados com toda a escrituração do Estado. Então, você tem que pegar o conjunto de operações que estão naquele banco de dados que se referem ao benefício e fazer o desconto daquilo. Você tem daquela forma, o benefício transforma aquelas operações para uma outra alíquota. Agora, fazer este recorte no banco de dados, ele nem sempre é trivial. Quer dizer, na maioria das vezes ele não é. Ele não é, às vezes, por um problema econômico das relações que naem, dos parâmetros dos bancos de dados e, às vezes, ele é problemático pela falta de clareza da norma. Porque você não sabe, às vezes, quem é o beneficiado, quais são exatamente as operações. Isso aí tem, você já tem uma questão legal, que depois, olha, o impacto, o benefício, eu interpreto que o benefício só alcança esse aqui. Então, o impacto seria para isso. Então, a interpretação legal, naturalmente, ela tem uma consequência no impacto. E nós, Douglas, na SUPLAS, a gente tem, por hábito, superestimar. Não, não, pegar o maior impacto possível. se tem uma interpretação possível para esse setor aqui, que ele pode vir a receber um benefício, a gente trabalha ele dentro do impacto. Mas o que a gente tem visto é que as normas têm muito pouca clareza, principalmente no conjunto de beneficiados. Às vezes, a gente fala, o setor, setor texto, o setor, mas qual é o quinaio especificamente dele? Quais são os NCMs? Quais são as mercadorias? Então, eu acho que, até para contribuir para essa elaboração de legislação de benefícios, é bom ela até estar o mais objetiva possível. Não só pela questão do impacto, como depois, para questões de fiscalização e não gerar passivo jurídico. Deputado, eu gostaria de fazer um esclarecimento, que é o seguinte, talvez não esteja evidente por que nós estamos apresentando a metodologia. Essa metodologia, nós pretendemos utilizar para estimar o impacto de todos os benefícios. Foi importante esse entróito, a gente não ir direto ao ponto para compartilhar com a LERJ e com os setores representativos da sociedade presentes nessa audiência pública a nossa metodologia. Ela não está pronta, ela é uma iniciativa, mas a gente acredita que é preciso tentar. E eu gostaria, deputado, de aproveitar o momento para deixar registrado que a equipe da assessoria fiscal da LERJ, nós já fizemos duas, três reuniões com a equipe dos pesquisadores, nós estamos, basicamente fizemos um grupo de trabalho conjunto, estamos avançando bem e está sendo extremamente aproveitado. A gente tem uma perspectiva muito boa de aproveitar, de nós não sermos apenas fornecedores de informações, já acertamos o que nós vamos fornecer, o professor Frederico pediu e a gente já está, provavelmente até a semana que vem, vai estar transmitindo para eles, mas a gente acredita que eles vão nos ajudar muito, não só na questão de estimativa, enfim, de política relacionada a benefícios fiscais, mas em relação ao combate à negação, de modo geral. Se eu te faço só uma pergunta teórica, imagine, não sei se vocês já fizeram isso para ferir esse modelo, é uma determinada lei, é essa mesma que é, 331, de 2012, com a nova metodologia, cinco anos antes da existência da lei, verificar quanto arrecadava de tributo. talvez já esteja lá, na memória histórica, não precisa fazer cálculo nenhum, é só recapitular. De 2012 para cá, mais cinco anos, quantos anos vocês desejarem, e ver com a redução da alíquota, para onde foi esse tributo. Traz a mesma série histórica que vocês pegarem a valor presente e dar uma aferida no modelo para uma, um, dois, três setores, porque daria talvez mais segurança para os senhores, em relação ao próprio modelo. Na verdade, é até uma validação do modelo, e não só isso, o estudo mesmo de alguns benefícios, pelo menos os mais, porque são vários, então, os mais impactantes, a gente, até pela força da 8.445, a gente é obrigado a fazer um estudo do benefício. A gente, sim, vai partir para esse caminho, só que a gente está estruturando aí no setor, falta auditor, falta tudo. Então, nós temos bastante ideias, vamos discutir com outras ideias externas, queremos isso, o que o Tomson aqui falou, é importante, é ter com os professores, a gente poder trocar ideias, e a gente conseguir estruturar um setor bom lá para poder ajudar até... Perfeito. Por favor, doutor. Então, a gente chegou no ponto aí das hipóteses a serem testadas, que pela lei, nós entendemos que haveriam duas hipóteses. Isso. A primeira, que é originária do próprio projeto de lei, dos autores, deputados Paulo, André Ceciliano e Lucinha, que é esse artigo segundo, o artigo oitavo e o parágrafo único. Acho que não precisa reler, né? Não, não, isso é do texto da lei. Quem não leu, não vai ler mais. Aí a gente trabalhou no caso o impacto, que é a arrecadação real menos o faturamento por 2,5, é uma premissa originária da lei. O cálculo do impacto adotou o último exercício financeiro como referência, já baseado em dados tipo aquele do Power BI, em relação a 2021. Para este levantamento de grupo econômico, foram considerados apenas as empresas que possuem a mesma raiz de CNPJ, porque eram varejistas do mesmo grupo. Trata-se de uma avaliação estimada, visando gerar um valor que reflita a ordem de grandeza de impacto presente no projeto de lei. Só, João, antes de fazer uma intervenção. Como o Yuri falou, às vezes, a interpretação, para a gente fica complicado trazer o industrial que tem um varejista. Quando ele é do mesmo grupo, a gente consegue puxar. Se ele não é do mesmo grupo, for um outro CNPJ, daí a gente não tem... Eu teria que ver contrato social por contrato social para ver se é controlado, controladora. Então, a gente não estimou essa categoria. Para deixar claro, deputado, foi o seguinte, a única forma de identificar o grupo foi pela raiz do CNPJ. A gente não tem outros elementos. Ok. E também o cálculo depois vai ser trabalhado pelo NCM, porque o KINAI, a arrecadação, ela é trabalhada pelo KINAI principal. A empresa pode ter 10 KINAI, vender roupa, vender bicicleta, vender outras coisas. Então, por isso que a questão do NCM também é importante. Para a projeção dos exercícios seguintes, adotou-se o IPCA projetado pelo Banco Central para atualização dos valores. Vamos errar todos, não é? IPCA? Porque eu nunca acerto o IPCA, não é? Estão reclamando a gente aqui. Então, estão aí os valores, não é? Sim. Está pequeno. Não, mas está... Eu, pelo menos, na minha cópia está muito fácil de ler. Está uma média aí dos três anos, 400 milhões no comércio varejista. O fabricante com saída interna na média está dando uns 40 milhões. e no total está dando uns 400 milhões que é a soma dos dois, não é? Então, você está nos dizendo que em 22 eu estou com um total de 372 milhões, em 23 com 476 e em 24 com 491, não é? Sim. De potencial redução de arrecadação. É uma pancada grande. A gente tinha colocado que era a partir de maio, não é? Agora, de repente, tiraria mais um mês se aprovava. O índice que a gente utilizou de IPCA é o que a gente poderia usar. Sim, é. Eu só fiz uma brincadeira. Tem que usar os dados pelo Banco Central porque é o Brasil todo que utiliza, independente de erro e acerto. É só a boa observação é que em 22 está aqui o pé de parna, ele cortou o mês de abril. Até abril, é. E esse é um benefício que também exige enquadramento, não é? Sim. Então... Mas é potencial redução, não é? Sim, potencial redução. Isso aí. Aí, em seguida, vocês vão botar aí o gráfico. Aí é o gráfico. Ano a ano, não tem novidade nenhuma. Mas trouxe para um gráfico de barra as potenciais arrecadações. Aí a gente entra lendo, né, o projeto todo, a modificativa 3 que faz a restrição à Petrópolis, né? Só para lembrar, essa emenda modificativa número 3 restringe o benefício para Petrópolis unicamente e somente até 2025. Eu queria lembrar que o benefício fiscal é até 2032, que foi estendido mais recentemente por decisão judicial da indústria para o comércio. ambos para 2032. Até, por via de consequência, não é proibido ser menor que 32. Por favor. Aí o passo a passo, de novo, eu acho que ele é idêntico, né? Só que tem um recorte em Petrópolis, ali no segundo parágrafo. Foram consideradas as empresas sediadas em Petrópolis. No caso, para essa interpretação da norma, fica até simples, porque era só depois recortar um município. É porque tem normas que são bem mais complicadas. Então, o restante aqui do texto é igual. Tem um valor só para Petrópolis. A partir de maio, é 8 milhões e 522, 8 milhões, não é? 23, 9 milhões, 24, 9 milhões. Está dando uma base aí nos dois anos seguintes, se pegasse o ano completo, algo como 9, 9 milhões e 200. Eu acho que tem até alguma coisa aqui que tem a ver com o que o Edson falou, que ele falou que o impacto maior seria no varejista, não foi isso? Aqui também está refletindo isso. Aqui está um comparativo no mapa. Aí, antes do mapa, antes do mapa, você tem uma tabela. Isso. Eu queria comentar essa tabela para que ficasse claro. Para mim, está fácil ler os números porque eu estou com os números na minha frente. Vou pegar só o ano 2023, que é o ano cheio, porque 2022 perdeu-se três meses. Você teria, na primeira versão, um impacto de 476 milhões que valeria para o Estado com um todo. E, só para Petrópolis, 9 milhões, o que dá aproximadamente 2%. eu estranhei a repercussão de Petrópolis, pequena, em relação ao conjunto. Porque esse Petrópolis, junto com Friburgo, e, evidentemente, sabemos que a cidade do Rio de Janeiro também seria, assim, as três vertentes de polo da moda, e, sabendo que o Estado tem 92 municípios, eu esperava que o valor agregado de Petrópolis, de renúncia, fosse bem maior. Eu esperava. Não sei se os senhores acham a mesma coisa. O que você acha, Hugo? Eu acho que foi até uma questão que a gente conversei com o Douglas, se você quiser falar. Porque a questão, como a cidade colocou, a benefício acaba ampliando muito. Você não consegue localizar exatamente na indústria teixo. Aquele varejista que tiver um fabricante teixo, ele vai poder se aproveitar do benefício. Quer dizer, aquele benefício que, às vezes, é localizado para aquele fabricante lá de Petrópolis, acho que o pessoal na última audiência falou da questão da Rua Tereza, aquele fabricante que vende ali, ele acaba sendo amplificado. É por isso que dá esse valor gigantesco que você vai pegar grandes redes de varejo e trazer para o benefício. Acabou, Cavaliano? Eu acho que acabou, porque eu já vi o mapa. Então, está aqui a comparação. Está bem pequenininha ali, porque o Petrópolis está preto, então, quase não está aparecendo. E, no total... Mas os números são claros. Tá. No final, aqui, a gente tem umas recomendações relacionadas a benefício, outros debates, que a gente achou interessante deixar aqui. Eu acho o seguinte, só para não fazer um destituamento, a posteriori, a gente convida a Fazenda, o Planejamento, a Firjan, no sentido daqueles que calculam impactos e não os teóricos, a assessoria fiscal, para a gente fazer só um debate sobre essa metodologia, metodologia, já que vocês estão implementando para todo mundo acessar, conhecer, enfim, e depois trocando experiências. Bom, eu agradeço a exposição dos senhores, foi bastante útil, tanto foi que a gente já se remeteu ao LDO no conjunto da conversa. E foi bom expor a metodologia, porque, senão, o número final fica cabalístico. Bom, vou dar prosseguimento. O Orlando, aqui, o nosso assessor, me informou que o doutor Cláudio Mohamed, representante do CDL, gostaria de fazer uso da palavra, por favor. O uso da palavra, não preciso nem dizer que é sobre o tema. não, né? A eleição, boa tarde. 5 e 20. Boa tarde, deputado Lispão, boa tarde a todos presentes. Deputado, Petrópolis sofreu essa tragédia recente, mas, antes dessa tragédia, Petrópolis já vem sofrendo muito nessa questão da indústria têxtil. isso que está vindo aqui é muito bom, mas a gente não pode ter restrição. Vou explicar ao deputado o motivo por que a gente não pode ter essa restrição. Nós fomos muito afetados pela concorrência da baixada. A rua Tereza, ela está sobrevivendo, mas a gente não sabe até quando. Se o deputado passear lá para o Petrópolis pela Rua Tereza ou qualquer um desses auditores aqui presentes, vocês vão ver uma quantidade de lojas fechadas, ou seja, tem mais loja fechada do que a loja aberta. É, o comércio do centro também. Então, inclusive, esse número que o deputado achou baixo é em razão disso que eu acabei de falar agora. está abaixo mesmo, porque as indústrias lá estão paradas. Elas estão sem condição de concorrer hoje. Mas esses números também traduzem a série histórica de fundo no fundo. Sem dúvida. E agora a gente ainda foi apanhado por essa questão dessa tragédia. O comércio lá praticamente ficou mais de 30 dias sem realizar um volume significativo de vendas. 15 dias ficou fechado praticamente para poder se recuperar tudo, reputudo. E depois disso a gente ainda ficou um bom período lá e ainda está sofrendo muito com essa questão. É, isso. O número de demissões aqui está em 200. 212, não é? Isso aqui. Março de 2020. Isso? Então, a gente está realmente precisando desse apoio aqui da casa para que a gente possa realmente reestruturar os nossos negócios e que a gente possa ter a força que a gente teve no passado. Então, essa lei da moda aqui cai bem para nós nesse momento para a gente podermos recuperar. Mas, porém, é necessário que essa lei da moda não fique restrita somente até 2025, mas que ela avance até 2032. 2032. Eu estou presidindo a audiência pública da lei da moda. Deixa eu te ver aqui. Por favor. Pois não. Então, a gente precisa que a lei se estenda lá em Petrópolis até 2032, porque nós precisamos incentivar as empresas que já estão lá paradas, desativadas, que elas voltem novamente, elas retornem para as suas atividades e a gente também vai ter que ir atrás de investidores, empreendedores que queiram investir lá em Petrópolis em função dessa lei da moda. Olha só, doutor Claudio. Pois não. Petrópolis já está na lei da moda, como todos os municípios estão, porque a lei é de 2012. O que a gente está abrindo exceção aqui, nessa variante 2, são para os varejistas, porque Petrópolis já está incluso na lei da moda. A lei da moda não é especificamente para o município X ou Z, é para esse segmento da economia. Então, enquadrado na lei da moda, está. Olha só, vou fazer uma recapitulação para o senhor, para o senhor ter noção aqui das questões já feitas pós-tragédia de Petrópolis em relação a diversos aspectos. Aquelas que eu vou lembrar. Provamos recursos extraordinários dos cofres da alergia no montante de 30 milhões de reais em 48 horas e transferimos os recursos. Um. Dois. Aprovamos um projeto de lei para que a quarta parte do IPVA do Estado de Petrópolis fosse investida no próprio município de Petrópolis. governador vetor. Vai caber agora a gente discutir a derrubada ou não do veto. Evidente que eu sou autor do projeto, vou trabalhar para derrubar o veto. Três. Essa seria crucial. Nós vivemos numa federação, o Estado tem 92 municípios e não somente Petrópolis, mas todos os municípios que foram abalados pelas tragédias das chuvas do início do ano e que reconhecidamente foram essas tragédias tipificadas em decretos e reconhecimento de calamidade pública pudessem usufruir do IPM, IPM é a participação dos municípios de 2018, o que seria absolutamente positivo para Petrópolis, porque o IPM já estava em queda e agora a queda vai ser muito maior ainda. Esta questão não haveria nenhuma perda para o governo do Estado. Por isso que eu falei do princípio federativo, porque é dos 25% dos municípios, a disputa entre os municípios, mas o governador também vetou e também vamos para trabalhar pela derrubada do veto. Naquele benefício que vem lá da famosa Lei Rosinha, de 2% de alíquota para a produção industrial, que visava inicialmente os municípios de baixo IDH, quando foi concebido, e depois, quando o Supremo ia derrubar, a gente revogou a Lei Rosinha, aí foi aprovada uma outra legislação que foi intitulada Lei Cabral, não foi intitulada por mim, intitulada geralmente pelas pessoas do próprio governo. Essa Lei Cabral virou um coração de mãe, e no meu entendimento é justo que caiba os 92 municípios, mas foi incluída Petrópolis de novo, porque Petrópolis já estava, mas só o distrito industrial da posse, aí se abriu para qualquer região de Petrópolis, como também dos outros municípios. Aí aprovamos uma outra lei, esta foi sancionada, estipulando alguns princípios básicos de preservação ambiental. Você, para instalar uma indústria em um determinado distrito, você tem que obedecer a lei de uso do solo do município, senão você vai ter indústria em cima de um bairro residencial, aquela confusão toda. Então, você tem que seguir as ordenações de uso do solo, do meio ambiente, etc., etc. Então, eu só estou ali fazendo esse resumo, porque a Assembleia Legislativa está absolutamente desperta sobre esse assunto. Ocorre que a proposta inicial, ainda vou ouvir outros, ao meu ver, que sou um dos autores do projeto inicial, a primeira versão é absolutamente fora de propósito. quem está dizendo são os números, absolutamente fora de propósito. A gente, para consertar uma perda, não vai estipular uma perda maior. Pode ser até que, com a primeira proposta, o Sandro esteja sorrindo de satisfação. Mas, se depender do meu empenho, isso não acontecerá. a segunda hipótese, eu estou sendo absolutamente sincero, porque o debate é esse. Segunda hipótese, e estou falando aqui para o desenvolvimento econômico também. A segunda hipótese é um número factível. Até porque, será importante, nesses próximos três anos, é possível a fazenda, daqui a pouco, reavaliar essas projeções, principalmente depois que a lei entrar em vigor, porque deve haver um incremento nessa produção. Se eu pegasse agora esse número em três anos, 27 milhões de reais, se eu levasse até para 2032, um intervalo de dez anos, esse impacto seria de 102 milhões de reais. Mas pode ser que lá em 2023, de 2024, a fazenda reavalie esse número possa ser até maior ou menor, porque ele está pegando o primeiro trimestre de 2022 que a fazenda pegou, é o primeiro trimestre catastrófico do seu ponto de vista de arrecadação. Então, ao contrário, se os números se tornarem reais, esse impacto tende a ser maior do que esse. Então, eu estou querendo só lhe dar um panorama que a gente está mexendo com essas coisas, mas tentar o caminho do possível, porque, senão, vai cá entre nós, vai acontecer o de sempre. A gente faz aqui a lei, o projeto, a prova, gera a expectativa, o governo veta, aí tem colher de líderes, a brigalhada, se derruba ou não, veta. E eu estou querendo aqui ver se percorro um caminho que a gente seja possível ter uma perspectiva de sanção, porque é mais rápido. É claro que o veto a gente também derruba, mas o presidente não bota a veta em pauta todos os dias. Quando tem um conjunto de vetos, ele faz a pauta de vetos. E nós, deputados, temos um dispositivo constitucional que nos assegura que a gente pode trancar a pauta se em 30 dias o veto não for votado. Pedir trancamento de pauta. Não vota nada enquanto não votar os vetos que já vencidos em 30 dias. Então, estou contando esse histórico aqui para que a gente peite o caminho, mas o senhor tem todo direito e deve, sempre que for cogitado, expor a sua posição. O que eu estou me referindo, talvez não tenha sido bem claro, realmente é referente ao comércio. Petrópolis até a característica é a seguinte, o confeccionista textil, ele produz e ele vende na sua própria rede de lojas. Geralmente, esses confeccionistas colocam na roteireza. Eles vendem ali, eles abrem geralmente duas, três, quatro, às vezes até cinco lojas e vendem seus produtos ali. Então, esse benefício dos 3% no comércio vai ajudar e muito a eles, como também vai ajudar outros também que adquirem mercadorias ou do estado do Rio de Janeiro ou fora do estado e também poderão ter esse benefício e vão conseguir se recuperar. E, para encerrar aqui, eu gostaria de agradecer ao deputado Luiz Paulo por tudo que o senhor fez lá para o Petrópolis, como o senhor disse aí, nos ajudou muito. fica aqui a nossa gratidão, a gratidão dos empresários pelo apoio que foi dado aqui pelo deputado Luiz Paulo nesse período que a gente atravessou a dificuldade. Muito obrigado. Muito obrigado, mas o apoio não é meu, não o apoio é da Assembleia Legislativa, mas eu agradeço o seu agradecimento. eu tenho sempre o hábito de fazer um, dois do governo, um, dois da iniciativa privada. Então, eu vou passar para o Sandro, porque falou fazendo economia, depois eu passo para a Priscila. O Sandro hoje está com a missão dupla de representar o sindicato e a Firjan, mas responsabilidade na nada. Bom, deputado Luiz Paulo, com mais presentes, muito boa tarde enquanto. Eu ouvi com muita atenção a apresentação da Fazenda e os comentários do doutor Cláudio. Alguns pontos nos preocupam, não necessariamente na redação, não alguma coisa na redação desse projeto, mas outras em relação às emendas. Acho que o primeiro deles, em relação a essa questão da restrição a 2025, que consta da emenda modificativa número 3, de fato, nos parece que faria mais sentido na lógica do projeto, na lógica de que o prazo final seria 2032, e também a redação contida nesta proposta de emenda pudesse alcançar o período de 2032 e não estar restrita a 2025. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar. O segundo ponto, ele tem relação com a nova redação do artigo oitavo do projeto. E aqui, o doutor Edson Valadão, quando fez a sua apresentação, acho que ele foi muito feliz quando da sugestão que deu para a redação do artigo oitavo, para que o parágrafo único que hoje está presente no artigo oitavo seja transformado em dois incisos, ou melhor, se crie dois incisos para dizer que a extensão do incentivo em relação aos estabelecimentos varejistas, naquela redação ali, ela seja em relação a produtos fabricados pelos estabelecimentos de que trato o artigo primeiro, até porque, vale lembrar, na origem, o objetivo do projeto era favorecer e dar competitividade à indústria fluminense. E como terceiro ponto, me preocupa particularmente a emenda aditiva número quatro. Talvez a minha preocupação não sei se ela está devidamente justificada, porque a redação fala para cumprimento do disposto nesta lei. E o que preocupa? Preocupa exatamente uma possível interpretação no sentido de que, após a aprovação deste projeto, com esta redação, qualquer ingresso de indústria ou de outro estabelecimento abrangido pelo incentivo, ele fique na dependência da apresentação do estudo de impacto. Isso engessará, inviabilizará a lei como um todo, porque qualquer estabelecimento que venha a querer ingressar na lei da moda, e hoje esse estabelecimento adota o procedimento de mera comunicação, porque essa é a regra da lei da moda, ele passará a não poder mais fazer isso. Ele terá que aguardar, então, a apresentação desse estudo de impacto para que essa pretensão possa ser exercida, e isso, de fato, nos preocupa bastante. Se se pensar na alteração desta redação, ao menos que se faça uma subemenda para que este tipo de restrição seja absolutamente limitado à nova previsão trazida pelo projeto, e não como um todo, porque isso, de fato, inviabilizará um incentivo que, depois de vários aperfeiçoamentos, funciona bem e gera competitividade para a indústria fluminense, para que o setor possa, de fato, ter alguma capacidade de concorrer com outros estados que possuem incentivos semelhantes ou ainda mais atrativos. Basicamente, eram esses os comentários que eu teria. Deputado, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sandro. Só aqui, para clarear, o Sandro, a emenda supressiva 1, do deputado André Correia, suprime o artigo 4º. Eu estou lendo agora os meus comentários. no meu entendimento, essa emenda seria acatada porque Petrópolis já está no texto da lei. Então, não precisa ter esse artigo 4º. A emenda modificativa número 2 já está pacificada totalmente, até porque eu já tinha dito aqui que a palavra estamparia não entrará. Então, questão resolvida. A emenda modificativa número 3 é a questão que colocou tanto o doutor Cláudio da CDL quanto o senhor. É restringir e que a fazenda expôs. É restringir a Petrópolis e aqui na emenda está 2025 e os senhores estão discutindo a validade de ser até 2032. E a emenda aditiva número 4 que é do Chiquinho da Mangueira eu juro para você que não é. É possivelmente redigida pela doutora Priscila Sacalem ou pelo doutor Thompson Lemos ou por qualquer um do governo menos pelo Chiquinho da Mangueira. Então, e é emenda de praxe. Emenda de praxe. Então, a minha opção neste caso emergencial era não vou rejeitá-la porque é uma aditiva a gente acolhe com a emenda aditiva com sub-emenda e anexa no projeto a estimativa da fazenda. Eles não fizeram estudo de impacto? Se fizeram a gente anexa. Se o governo diz assim bom, mas quem fez? Documento é oficial. É a fazenda porque faz parte não do governo mas faz parte do Estado. Os fazendários adotam políticas de Estado. Então, os comentários sobre as emendas queria passar agora para a doutora Sacalem representando não é mais a Firjan não. Não, é porque já foi a fazenda a Casa Civil então agora gabinei do governador fui ler. obrigada deputado boa tarde a todos. Eu serei sucinta deputado porque as nossas áreas técnicas do governo já tiveram oportunidade de se manifestar então vou me reportar integralmente as falas do pessoal da Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento mas um ponto assim que é muito interessante importante que a gente está nessa atuada dessas audiências da Comissão de Tributação que a gente começou um trabalho ainda que no final do governo mas os atores a gente vê que acabam sempre sendo os mesmos e o pessoal da Fazenda vai continuar qualquer que seja o governo seguinte eu tenho certeza que o senhor também vai se reeleger então é importante a gente solta combinar com o eleitor eu não tenho a menor dúvida deputada e que também continuará presidente da Comissão de Tributação importante mas nesse sentido assim parabenizar essa casa e também o esforço do governo do Estado na pessoa aqui do subsecretário Thompson que é auditor fiscal mas na qualidade subsecretário foi então escolhido pelo secretário de Fazenda para exercer essa função de trazer esse círculo virtuoso para o âmbito do parlamento e com relação aos benefícios fiscais o senhor acabou de dizer o que eu queria falar da forma principal aqui na minha fala hoje o estudo de impacto que a emenda do deputado Chiquinho da Mangueira apresentou ele já está pronto então esse artigo que a gente traz que a gente acha importante listar aqui no projeto de lei em razão do regime de recuperação fiscal por conta da exigência da norma da lei de responsabilidade fiscal ele já foi cumprido e assim deveria ser com os projetos de lei que trazem previsões de renúncia fiscal porque o gasto tributário ele representa uma renúncia que depois ela precisa ser medida para saber se ela vai trazer ou não vai trazer eficiência e a nobríssima participação do deputado trazendo o benefício para o pessoal de Petrópolis especialmente do comércio precisa ser depois também a ferida a gente vai ver um aumento das vendas e a gente precisa entender para onde que esse benefício levou então o desenvolvimento econômico da região então parabenizar o parlamento e dizer que nós do governo estamos à disposição a gente tem uma outra urgência pública na próxima quinta-feira já agradecendo o senhor pelo adiamento da última semana que vai trazer também uma cola de Minas Gerais de quatro setores da economia e a gente está sentando não só a Secretaria de Fazenda mas também com o setor produtivo para a gente chegar na melhor redação para o melhor benefício para trazer o desenvolvimento para o Estado então não adianta a gente ver um monte de lei aprovada sem eficácia na prática e com relação ao estudo de impacto do anterior eu queria complementar o que o doutor Sandro falou na parte técnica é que inclusive essa lei 6331 que foi convalidada ela já tem um estudo de impacto para os contribuintes que já estão abarcados pela lei desde sua origem então realmente a previsão dessa nova modalidade tanto de enquadramento quanto do estudo de impacto deveria sim recair sobre os novos entrantes que estão previstos nesse projeto de lei sob pena da gente ter uma dupla incidência de renúncia fiscal e também eventualmente ter um número que não vai retratar a realidade da estimativa do estudo então eram essas minhas considerações muito obrigada boa tarde obrigado eu antes de tentar ir para as conclusões eu argu que se tem alguém ainda que queira fazer uso da palavra ou até usar a palavra novamente nenhum impeditivo falar mais de uma vez bom pela ordem primeiro o Tiago o senhor mesmo Tiago depois depois a sua assessora jurídica primeiros que não falarem depois os que falarem por favor Tiago deputado o doutor Moacir entrou em contato comigo e me informou que ele já está em contato com a fazenda e que até amanhã no final da tarde a versão final do substitutivo será enviada ao seu gabinete do substitutivo não das emendas desculpa eu ainda não deleguei ninguém fazer o substitutivo por mim de alguma sugestão até porque para fazer um substitutivo sobre algo que eu não sei nem o que ele está trabalhando mas virá com prazer virá com prazer se eu achar que tem algo palpável deixando aqui os e-mails serão distribuídos para todos que estão aqui quanto mais aberto for melhor doutora daqui eu não leio seu nome por favor Raquel Mota por favor obrigado boa tarde boa tarde a todos boa tarde deputado nós concordamos com a colocação do Sandro do doutor Sandro principalmente em relação a questão do aditivo e também com a Priscila porque ela na verdade acaba sendo um condicionante para que essa lei ela possa ser efetiva apesar de Petrópolis já estar prevista na lei pouco se aderiu que a gente verificou sobretudo por conta do artigo oitavo porque ele criava uma condicionante para algumas situações então a gente verificou que poucas pessoas aderiram poucas empresas de fato os estudos que foram feitos também eu estava conversando fazendo uma pergunta até para o João porque eles foram feitos com base numa perspectiva de 2021 mas lamentavelmente Petrópolis foi atingida pelas chuvas em 2022 e os próprios dados que foram trazidos pela Secretaria de Desenvolvimento eles apontam para um número grande de desemprego então o que a gente pretende no sentido de que seja de fato efetuado essa concessão para o município é que não só as empresas possam se desenvolver como elas sobreviverem porque hoje o que a gente encontra são portas fechadas no comércio não só da rua Tereza mas como no comércio da cidade como um todo nós estamos tentando sobreviver então por isso deputado fica mais uma a última colocação que a gente tem é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trouxe uma possibilidade de inciso falando sobre a questão da extensão do incentivo para o comércio varejista vinculado a empresa e grupo econômico fabricante e produto têxtil a gente até pela prática da CDL e o contato com o comércio e com as indústrias lamentavelmente ainda no estado do Rio de Janeiro nem todos os insumos eles podem ser comprados no próprio estado que a gente espera que daqui a alguns anos isso vai acontecer com os incentivos todos que essa casa vem propondo não só a casa como o governo do estado mas a gente tem por ideia e sugestão que pelo menos esse limite ele tenha um percentual entre o que vai ser adquirido no limite do estado mesmo e o de fora e daqui a uns cinco anos de fato pelo incentivo até da lei a gente possa estar revendo porque se ele for restrito a gente vai ter talvez algumas empresas que não vão poder se aderir por conta disso pela limitação então o que a gente sugere Priscila é que de repente seja feito de 40 a 60 e daqui a cinco anos que isso se reverta eu não entendi 40 a 60 então na verdade me parece que na penúltima página que foi trazida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico a alteração mais relevante da proposta é a modificação do artigo 8 e aí tem duas observações quando ele fala sobre a permissão para vendas e afinal não contribuinte ICMS poderá estimular a gente concorda acho que foi super válido essa situação e a segunda é a extensão do incentivo para o comércio varejista vinculado a empresa e grupo econômico fabricante produto têxtil poderá estimular vendas de produtos importados oriundos de outras unidades de federação prejudicando as confecções estabelecidas no estado do Rio de Janeiro os insumos que são feitos que são comprados muitas vezes lamentavelmente a gente algumas empresas não encontram eles aqui no Rio de Janeiro no limite do estado então se fosse feita alguma alteração ou restrição que ela fosse feito um estudo em relação a isso também para que a gente para que quem aderir a essa lei também possa num determinado momento comprar também de fora não só nos limites do estado e que daqui a determinados cinco anos fosse feita uma nova avaliação e aí então ser feita uma emenda ou algo modificativo ou até mesmo que seja incluído daqui a cinco anos esse percentual é isso deputado ouvi agora eu queria aqui fazer umas perguntas específicas para poder concluir essa sugestão de redação do desenvolvimento econômico está na sua última folha do artigo oitavo difere da redação da emenda simulada pela fazenda da emenda número três redação redação difere ela não é aberta como estava a primeira redação que deu aquele impacto de quatrocentos e tantos milhões de reais mas ela é um pouco mais aberta do que é modificativa zero três correto correto eu pergunto aos auditores da fazenda se é possível os senhores simularem duas coisas uma a redação do artigo oitavo do desenvolvimento econômico se é possível só produtos fabricados é o que está dizendo a extensão de que trata o inciso primeiro deste artigo só se aplicará quando os produtos forem fabricados nos estabelecimentos mencionados no artigo 1 tirada a estamparia localizados no estado do Rio de Janeiro não tem compra de produtos fora do nosso do nosso estado exatamente não teria compra interestadual a gente teria que fazer um filtro pelas compras pela origem das compras esse dispositivo está dizendo que o benefício só se aplica a venda que tiver o produto relacionado a fabricação aqui no estado do Rio de Janeiro justamente para ele não comprar de outro estado importado só que ela incide sobre a operação não é sobre o estabelecimento é sobre a operação não sobre o estabelecimento essa é a dificuldade adicional você tem que identificar na nota qual é a operação relativa a um produto que é fora do Rio de Janeiro esse impacto ele não é simples de ser calculado a gente tem que sair numa aproximação porque tem que identificar como é que eu vou saber a partir da nota fiscal se o produto vem do Rio de Janeiro aquele produto que foi manufaturado ali de alguma forma o insumo é do Rio de Janeiro eu entendi o mérito da questão para calcular o impacto a base de dados é mais você não consegue saber pelo índice lá 12% é fora 12% é fora 18% é dentro não consegue lá o sistema não não desculpa a minha pergunta eu não entendo a gente não riu porque a gente tem tanto problema desses assim é isso que eu estou perguntando é que as alíquotas são as mais diversas por alíquota a gente não consegue não consegue entender que existem outros benefícios tem benefícios de fora às vezes ele compra por edição de base de carga vamos ser objetivos eu perguntei a fazenda porque quem faz os estudos é a fazenda quem tem capacidade de responder é a fazenda até porque para me escrever no papel eu posso escrever qualquer coisa mas eu tenho que ver então eu gostaria de perguntar a fazenda o seguinte se dá para em 48 horas os senhores me dissessem dá para fazer um estudo desse ou não não estou pedindo não cobrando o estudo não só para dizer se dá ou não dá se disser não dá não deu se disser dá aí você vem com a segunda resposta preciso é porque para mim pedir pauta só nesse sentido saber se dá ou não dá não dá para resolver a segunda é claro que eu fiz aqui uma uma regra de 3 quando eu cheguei a cento e poucos milhões que levei para 2035 eu não não apliquei IPCA né vi 23 para 24 cresceu 3% e saí reproduzindo 3% porque chutar inflação por chutar inflação a gente pode admitir qualquer coisa porque o que interessa mesmo é o número de 23 porque o resto é reprodução desse desse 23 a ampliação desse prazo eu compreendo tecnicamente que isso altera um montante não vai alterar o ano de 23 eu pergunto a fazenda se a minha compreensão está correta acho que é isso está correto então não precisa fazer projeção não eu vou projetar a inflação não dá para fazer né no meu telefone celular não preciso nada mais sofisticado então já da parte da fazenda está está respondido é o Sandro se escreveu por favor o presidente concentrando meus esforços na questão atinente a emenda aditiva número 4 como a doutora Priscila mencionou que esse estudo de impacto ele já existe ele já está pronto me parece que essa emenda aditiva ela se torna parece que estou falando inglês inglês da praça Mauá eu acabei de dizer que a emenda 4 eu vou acatá-la com sub-emenda e transformar esta sub-emenda adicionando estudo de impacto da fazenda resolvido sim presidente apenas a minha ideia não substitui a iniciativa de vossa excelência em relação a sub-emenda talvez a minha sugestão possa enfim complementar apenas a idade de vossa excelência o que eu ia sugerir apenas é que como o estudo está pronto talvez nas justificativas do projeto pudesse fazer menção ao estudo não haveria necessidade de uma redação para esse artigo do texto do projeto apenas isso você me perdoe mas eu não vou concordar contigo por quê? porque depois do projeto virar lei a justificativa foi para o lixo eu quero marcar que este produto seja um anexo para até modular o futuro vem com um anexo para qual? porque quando a gente for discutir isso com a fazenda não é esse caso um caso genérico nós vamos chamar o Ministério Público o GAES todo mundo para isso virar uma rotina de futuro o anexo é o impacto se a gente bota na justificativa vão dizer vira porra daqui a pouco acabou até porque quando você vai para a justiça etc etc nunca a justificativa vai junto aí você vê lá a peça de defesa muitas vezes o cara escreveu bem escreveu bem nada copiou a justificativa então eu só estou querendo exatamente por causa disso o processo legislativo nos demonstrou isso e a gente está querendo marcar a virada de um de um tempo porque isso também gera oportunidade de deputado dizer assim mas o o PL 5490 não tinha esse artigo e essa agora o senhor está querendo botar esse artigo que não tinha na outra dois pesos e duas medidas não tinha essa tem um artigo que não tem o impacto a outra não tem o impacto porque tem ele dentro da lei entendeu o santo é só só isso é doutora Priscila só para tirar a senhora de cima do muro a senhora como representante do governo se inclina absolutamente da sua sensibilidade política política tributária não é política que o deputado aqui exerce não é mais palatável em 25 ou 32 você faz estudo de impacto foi feito até quando 25 então a gente tem o risco deputado por conta do regime de recuperação fiscal da gente não o regime não está limitando não mas o estudo de impacto ele tem que vir de acordo com a previsão de validade da norma se a norma não tiver validade tem uma regra para os três próximos exercícios mas considerando a renúncia fiscal até a data de final de validade da norma esse que é o ponto se o benefício o regime é nove anos a lei a lrf fala em dois anos é de estimativa prevista na lei orçamentária mas a renúncia ela é calculada com base no prazo de validade foi x x milion por ano foi calculado ano a ano três anos é a questão como o Eduardo colocou ela tem uma matriz do resto de projeção a metodologia não tem projeção mas a projeção pode ser feita até 2032 até sim se calculou 25 eu sei calcular 32 em cima dos números que eu boto a inflação de 3 e chego a 32 a projeção ela é tão simples quanto isso não tem nenhuma ela não incorpora nenhum dado macroeconômico de mercado juridicamente deputado o prazo de validade dos benefícios fiscais do comércio foi estendido para 2032 pela lei complementar 186 eu sei a senhora já me assinou isso com uma cláusula específica dizendo que se não fosse ser ditado um convênio com o FAES em 180 dias a lei já estaria produzindo efeitos então legislativamente é autorizado juridicamente que o benefício vá até 2032 sim querido eu sei disso então não estou em cima do muro não deputado como achar melhor o parlamento está bem então a senhora já delegou para mim eu decido não tem problema eu decido nesse âmbito no plenário eu decido o plenário é que no início eu falei que a a legislação ela diz que é até 2032 tanto é que a gente tem benefícios fiscais que terminam antes todo dia tanto o deputado quanto os senhores mandam um projeto de lei para prorrogar até do começo prorrogar 2032 porque é até se estiver escrito 25 até 25 então está bem já entendi a sua posição agora eu acho que faltou aqui o Tom uma última folhinha para os senhores produzir porque vejam só o trabalho do desenvolvimento econômico ele registrou sem precisar ver porque 13% o total de número de empresas e 8,5 o número de empregos e do total de impacto em relação a Petrópolis deu 2% são indicadores em tese contraditórios apesar de de números estimativos mesmo sendo se tirado o Cageli etc etc esses processos todos não são perfeitos bom então esse esse benefício a gente espera que assim aconteça ele tende a ser um pouco maior do que está aqui lançado mas eu acho que falta uma folhinha se vocês não quiserem botar também não precisa botar porque eu coloco é dizer o seguinte tendo em vista o cotejo das duas simulações se opta ou se sugere que se adote a segunda simulação que impacta impacta menos se não achar que deva botar eu concluo isso de próprio punha assim porque simularam dois eu acho que para mim está claro que vocês estão sugerindo sugerindo porque no nosso protocolo a gente só faz o indicador do impacto não tem opinião de mérito se a gente está formando critério de não ter opinião de mérito concluo eu no meu encaminhamento e acho razoável vocês não fazerem isso agora me lembrei lá da decisão do tribunal de justiça que disse que apresentou um impacto se é grande e pequeno não é comigo a lei diz que tem que apresentar um impacto apresentou a decisão se não é do tribunal é do parlamento e do executivo então ok eu acho que eu vou encerrar não tendo mais nada a ser tratado como é que a gente vai encerrar isso eu vou oficiar ao presidente da casa uma síntese das duas audiências públicas com uma sugestão de um substitutivo e ao mesmo tempo que eu encaminho o presidente eu mando cópia para a comissão de constituição e justiça e aí feito isso a gente vai pedir pauta para o plenário decidir muito obrigado pela presença de todas e de todos está encerrada a nossa audiência pública e aí Legenda Adriana Zanotto